Perdido em Marte é um filme preguiçoso e que morre de medo de se arriscar. O Ridley Scott estava desesperado para fazer um filme de sucesso. O último filme interessante que ele fez foi O Gangster, em 2007. Depois ele só fez merdas. Rede de Mentiras, que é um filme que você nem sabe qual é. Robin Hood, que é outro filme que você tem que se esforçar para se lembrar. E não, não é aquele com o Kevin Costner. Prometheus, uma das piores coisas que eu já vi no cinema. O Conselheiro do Crime, outro filme solenemente ignorado pelo público. E Êxodo, Deuses e Reis. Terrível. E Perdido em Marte foi meio que produzido para tentar salvar a carreira dele, que a coisa está feia. O roteirista de Perdido em Marte é Drew Goddard, que ficou queridinho em Hollywood por causa do Segredo da Cabana, mas que escreveu o péssimo Guerra Mundial Z. Ele pelo menos tem crédito de ter sido o showrunner da primeira temporada da série O Demolidor da Netflix, apesar de ter meio que abandonado o barco na metade. Mas essa é outra história. Vamos voltar para Perdido em Marte. O filme é pensado para agradar o público, sem riscos, sem dor de cabeça, tudo redondinho, limpinho, sem sofrimento, com ar de comédia, tudo no lugar certo, pra não ter erro. É uma armadilha para agradar o público. E funciona, mesmo eu tendo ficado entediado antes da metade do filme. O filme é mastigado, sem sabor, preguiçoso, fácil, Sessão da Tarde. Eu sei que a maioria das pessoas procura por Sessão da Tarde, mas Sessão da Tarde por Sessão da Tarde eu vou assistir Duro de Matar que eu ganho mais. O que é Perdido em Marte é basicamente uma versão do primeiro Duro de Matar no espaço, mas sem carisma. O filme começa errado na escolha do ator principal. Ok, o Matt Damon é queridinho, bom moço, todo mundo gosta dele e ninguém quer ver o cara morrendo sozinho em Marte, mas é a terceira vez que ele fica perdido em algum lugar e que precisam mandar um grupo de resgate para salvá-lo. Chega né? Percam o Ben Affleck da próxima vez pra variar um pouco. O filme usa a fórmula do personagem principal conversar olhando para os olhos do público, quebrando a quarta parede pra ganhar simpatia do público e explicar que ele é, por algum milagre, um astronauta botânico, a profissão perfeita pra ficar perdida em outro planeta. A trilha sonora também é manipuladora, para o público reconhecer e ter certeza de que não precisa pensar. Eles colocam Starman do David Bowie ou Will Survive da Gloria Gaynor durante algumas cenas pra tratar o espectador como idiota. A preguiça do roteiro é tanta que a solução dos problemas surge indo do nada, uma atrás da outra. Quando os americanos explodem um foguete, tem outro na China esperando, pronto pra ser lançado. Sim! Eu me lembrei do filme Contato, de 1997. Em contato, depois que o portal espacial criado pra alcançar outras dimensões, que custou bilhões de dólares explode, surge outro, ali na esquina, sim, fácil, ó, explodiu, mas a gente tem outro aqui de reserva. E perdido em Marte não tem a menor vergonha de repetir essa fórmula várias vezes. Tá com frio? Vai lá, desenterra o Plutônio. Não sabemos como mandar a nave de volta? Pera aí que um nerd com uma fórmula matemática vai surgir do nada. Marte é um planeta distante? Foda-se. A gente sempre tem uma nave reserva estacionada num canto do planeta, é só ir lá buscar. E assim vai. Eu não tenho paciência pra roteiro bobo. Perdido em Marte não é o pior filme do ano, mas foi feito pra quem tem preguiça de pensar por quem estava com medo de errar. Perdido em Marte vai fazer o sucesso que o Ridley Scott estava procurando e vai dar uma disfarçada no terrível fim de carreira do sujeito e pensar que Ridley Scott fez Alien. Qual o seu filme espacial preferido? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon e seja meu patrão. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Uma das coisas que mais me incomodou no filme foi o lance de eles falarem diversas vezes. A NASA não quer que explodimos nada no espaço. E a solução pra quase tudo é explodir alguma coisa no espaço. Ah, e o 3D do filme é completamente dispensável. Inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí